Aí amigos, beleza? Vamos aí gravar um pequeno vídeo pra mostrar aí gente a importância do motorista rodoviário Você que queira ser motorista, eu sou um dos grandes incentivadores aí, você criançada aí que tá começando agora Seja um motorista rodoviário, as empresas de onde estão precisando, pessoas que são profissionais E pessoas também que saibam dar um bom atendimento aí os nossos clientes, principalmente os autistas gente Que eu levo aqui ó, no peito né, tô sempre defendendo essa causa né, principalmente a criançada que chega aqui autista Que fica toda boba quando vê um ônibus, então vamos aí ter cuidado aí, daí também com os deficientes pessoal Pessoas também com doenças não visível, às vezes aí o motorista sai pulando né, acaba machucando a coluna de alguém Que tá com um problema na coluna, com a operação no joelho, algo que você não possa ver, mas tá interno Então vamos lá, mostrar pra vocês, estamos aqui no ônibus articulado, a gente vai sair daqui e vamos passar na terceira ponte Vamos sair aqui né, devagar ó, muito cuidado, né, pedindo sempre a preferência ó, que é difícil, tá, você ter a preferência Estamos trabalhando aí com ônibus articulado, tô mostrando pra vocês algum trecho, porque eu faço aí algumas aulas práticas Dentro da minha oportunidade que eu tenho aí na vida E o porquê a gente fala aí de dirigir com segurança, trabalhar com a direção segura, econômica É por causa disso aqui, quando você vier aqui pra rua, você vai pegar um trecho como esse em obra Que é a terceira ponte ó, vários cones, carro dos dois lados É mal, mal dá pra passar um ônibus, vamos acompanhar o nosso colega ali na frente ó, é um ônibus também rodoviário Observando aí ó, que os carros praticamente jogam em cima do ônibus ó, quase não tem espaço ó Sempre olhar aí no retrovisor, de quatro a seis segundos Nesse caso pessoal, a gente tá olhando um pouquinho mais, porque eu tô monitorando aí todo o meu lado direito Porque temos muita obra aqui ó, e também tem carro lá, olha o carro lá tentando ultrapassar ó Então o que que você vai fazer? Divide o meio da pista, para que você possa proporcionar aí mais segurança na sua viagem Observa que aqueles carros tão passando lá naquele veículo Aqui já abriu um pouco mais, eu vou encostar ó Né, mantendo aí a distância desse segmento Observa aí pessoal, que quase aconteceu um acidente ó O veículo não fez a mesma coisa que a gente, da frente É, o outro carro, tá andando bem apareado com ele ó E aí, um propício aí de um acidente Então é bom você já acompanhar, você que é motorista de ônibus Você que tá se preparando, para poder vir aqui pra rua Isso aqui você vai passar É, em contrapartida, eu coloquei um outro trecho aí É, à noite, né Andando aí na BR-101 Mostrando aí a simpatia no trânsito Como aí, dirigir aí com simpatia Respeitando o direito do outro Olha, observa ó Que praticamente a gente não tem espaço quase nenhum Né, o ônibus é um pouco mais largo E isso requer aí muita experiência e sabedoria do motorista É, acompanha esse vídeo aí até o final Que você criançada Você que vai tá lutando para ser um motorista É, todas essas regrinhas que eu tô mostrando É que eu busquei aprender aí Para que eu pudesse É, me sair bem aqui fora Né, dirigindo aí com Segurança, economia E responsabilidade, né E quando a gente chegar na hora De atender o nosso cliente final Que é o passageiro Também saber aí se é um bom atendente Observe esse ônibus da frente Ele praticamente Ele praticamente Segurou muito Não se antecipou Né, das suas ações E aí tá mantendo aí um veículo aí Propício a um acidente Sempre aí Mantém aí, gente Dividir a pista em primeiro lugar Sinalizar com antecedência E aí acompanhar aí o veículo Num retrovisor aí Tá Esse trecho aqui É um trecho bem complicado É, daqui a pouco vai entrar o horário de pico Vai ficar um pouco pior E pra você que tá aí do outro lado Que queira ser motorista Não desista do seu sonho Assim como eu sonhei E estou realizando Você também pode sonhar Aqui no Estado do Espírito Santo, pessoal Todas as empresas de ônibus Estão contratando Estão sempre precisando de motorista Tem muitos colegas nossos Que estão se aposentando Né, e deixando a profissão Precisamos de pessoas capacitadas Pessoas que queiram trabalhar Né, com amor à profissão E também aí que seja um bom atendente Para poder cuidar das nossas crianças Como fossem nossos filhos Principalmente, né As pessoas com deficiência Tá E pessoas com doenças Não visíveis E E os nossos Autistas Que também aí, né Pega ônibus aí diariamente E muitas das vezes É mal recebido Não, não por todos os motoristas Por parte de alguns Por causa do estresse Do trânsito e do dia a dia Então vamos se conscientizar Todos, né Que independente desse trânsito Dependente da situação As pessoas que entram Por essa porta Elas não tem culpa Do que está acontecendo aqui Temos que saber respeitar O direito dos outros Para que o nosso direito Seja respeitado Tá O veículo acabou de derrubar o cone Né É muito É até para rir, né pessoal Então a gente vai Mostrando aí, né Se fosse um zelo baiano daquele Já tinha acontecido Uma avaria no veículo Então, senhores motoristas É muito bom a gente filmar aí Né, em tempo real Para estar mostrando para vocês Que nós, condutores de ônibus Também erramos E esses erros Não podem ser frequentes É muito bom aí Você estar assistindo Aprendendo Você aí que é criança Que ainda é adolescente Tire a sua CNH Sua carteira De habilitação E venha ser um motorista De ônibus Venha fazer parte De nossa família Precisamos muito de pessoas Que trabalham aí Com coração Com amor Pessoas que queiram Fazer o bem Pessoas que queiram Cuidar do outro Não de si próprio Então, bora aí, pessoal O veículo acelerou Deu uma freada Porque aí, né A A canseira Fechou aí Então, é muito importante Você estar vendo Esse teste real Que o veículo da frente Um motorista profissional Em poucos metros Já Fez dois erros Então, uma freada Daquela Com o passageiro Que ele deu Causou um desconforto Você que está descendo A terceira ponte Manter a direção Aí de segmento Tá E isso tudo acontece Gente Devido Às vezes O estresse Do dia a dia Do trânsito Vamos separar aí, né Uma coisa da outra As pessoas que estão Aqui atrás Desse ônibus Elas merecem Ser transportadas Com conforto Com segurança Independente Da situação Que está Na frente Desse vidro Ou a nossa volta Eu sou o motorista Barreto, né Estou sempre aí Mostrando um pouco Do meu dia a dia Enquanto a empresa Ainda está me permitindo Queria agradecer A todos Que tem aí Me assistido Que teve Me acompanhado Eu não estou aí Fazendo vídeo Por dinheiro Nem por fama E nem por status Mas sim Com o objetivo De aprender E compartilhar Conhecimento Você aí Que tem algum conhecimento Em alguma área Pode estar passando Para nós Através dos comentários Queria agradecer A todos Que esteve Comigo até agora Queria pedir A vocês Para segurar Um pouquinho A gente vai Passar Esse semáforo E eu vou mostrar Uma virada Bem fechada Que vamos fazer Mostrando Que aqui É possível Você trabalhar Respeitando Direito do outro E o outro Respeitando O seu direito Dentro da distância De segmento E dentro Das regras De trânsito Observa gente Que aquele veículo Ele sinalizou Mas nenhum veículo Está sendo simpático Com ele Pelo contrário É onde que o carro Colocou Aonde que o carro Parou Né Descendo o nosso colega Aí na situação Difícil Você que é condutor De carro De passeio De menor porte Respeite O direito Do outro Lembre-se Que o veículo Que está saindo À tua direita A preferência É sempre Do veículo Que está Na direita Vamos respeitar A sinalização Pessoal Aqui nós estamos Aqui fazendo Um contorno Né Debaixo da ponte Que dá acesso À ilha do Boi Vamos passar aqui Ao lado do Shopping Vitória Né Ao lado do Fórum E ao lado Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Espírito Santo Duas mãos No volante Olha Fazendo a manobra Suavemente Acompanhando lá No retrovisor Observa Que o veículo Sai pouquíssimo Aí fora da linha Observa Que eu não estou Acelerando O meu veículo Estou mantendo O meu veículo Em velocidade média Para que eu evito De ficar freando E acelerando Mesmo essa mão Estando livre Eu vou permanecer Na mão da direita Regra de trânsito Veículo de maior porte Tem que trafegar No lado da direita Tá pessoal Então O sinal lá Tá fechado Eu vou manter O meu veículo Em estado De rolamento Tá dentro Da área Econômica Do veículo A área verde Né E agora Eu vou retirar O meu pé Do acelerador Para que eu possa Utilizar Os meus freios Auxiliares Meu freio A motor Né A tecla de retardo Já acionou Antes mesmo De eu Utilizar O freio A motor Pessoal Isso aí é muito Gratificante Estar com vocês Hoje aí Compartilhando um pouco Do meu dia a dia Queria aí Agradecer aí Toda a equipe De fiscalização Aí dos terminais Sem os fiscais Pessoal Nada disso Seria possível Eles são responsáveis Por toda Organização Embora aí Alguns Só vêem o fiscal Na hora De fazer reclamação De um horário De um carro Ou reclamação De um colega Nosso de trabalho Valoriza o fiscal Aí né Da sua cidade Do seu terminal Ele sim Tá aí Proporcionando A gente né Sempre a substituição De um colega Ou outro Para que a gente Possa Ir almoçar Para que a gente Possa Fazer qualquer outra coisa Fique com Deus aí E até a próxima Pessoal